A entrada para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros fica na Vila de São Jorge, município de Alto Paraíso. A principal fonte de renda da vila é o turismo. Ao andar pelas ruas de São Jorge, encontramos várias pousadas e lojas de artesanato. E as opções gastronômicas também não faltam na vila. Restaurantes como o da Dona Justinácia ou Dona Nenzinha, como é conhecida. Ela nasceu e cresceu na região e há 35 anos tem um estabelecimento na cidade que abre de domingo a domingo. E segundo ela, todos os dias tem clientes. Por causa do movimento, decidiu abrir também uma pousada. Ela conta que toda a família e os conhecidos da cidade sobrevivem do turismo. Se não fosse o turismo, não tinha como sobreviver, porque o turismo é o ganha-pão da gente, né? E a região é considerada mística. A fama é motivada, entre outros fatores, pelo Paralelo 14, que corta Machu Picchu no Peru e também aqui, Alto Paraíso. Além disso, há diversos cristais pela região. O Paralelo 14 é a grande concentração de cristais. A natureza aqui é maravilhosa, né? Dolores, mais conhecida como Gítica, de Santa Catarina, foi a Alto Paraíso visitar uma amiga em 1993. Diz ter se apaixonado pela natureza e energia do lugar e acabou ficando. Ela é dona de uns templos mais conhecidos para a meditação da cidade, o Gota Setson. Existe uma busca por essa região aqui há muitos anos, né? Já desde que construíram Brasília e que fizeram essa estrada, começaram a chegar aqui. Pessoas buscando espiritualidade, buscando a conexão com outras dimensões do nosso ser. E com todo esse lado místico, tem gente na cidade que jura até ter tido contato com extraterrestres. Eu já escutei relatos de pessoas idôneas que dizem terem tido esse contato. Aí eu não sei, eu não tive, não quero ter. E como herança da época do garimpo, hoje proibido na região, a cidade conta com diversas lojas, como a da Marília, especializada em cristais. Muita gente acredita no poder da energia das pedras. Por que pedra não vai fazer bem? Se ela tem energia, se ela tem propriedades. Há pedras que são usadas na indústria farmacêutica, na indústria cosmética. Um dos maiores cremes faciais é feito de pó de dolomita. Há quem visite a chapada porque gostam da natureza, de ter o pé no chão. Outros vão em busca de paz. E tem quem está atrás de uma busca espiritual. A verdade é que a chapada dos veadeiros deixa marcas. É um lugar extremamente especial. Eu posso dizer que é mágico, que existe uma magia aqui, com certeza. As pessoas não conseguem sair daqui do mesmo jeito que chegaram.